Me dá a repórter Fernanda Borga. Cadê a Borga? Cadê a Borga? Pode abrir lá. Marcelo, quem tá vindo agora, a gente tá... É a confusão. Vamos lá, minha gente. Fica tranquilo. Olha aí o perito Ricardo Molina. Olá, Molina. Tudo bem? A gente tá ao vivo agora no Cidade de Eva. Qual é a avaliação de vocês sobre o futebol? Eu acho que a defesa fez o seu trabalho. Deve ter sido um voto aí, a gente não pode saber o que passa na cabeça do jurado. Tecnicamente, objetivamente, a defesa apresentou provas. A acusação apresentou, disse, me disse. Mas o jurado julga pela cabeça dele. Vocês esperavam isso? Eu acho que nem a promotoria esperava, porque a promotoria não pediu sequer réplica, né? A promotoria considerava... Porque eu acho que eles consideravam que o caso tava perdido pra eles. Mas o jurado é imprevisível. Você está com isso, né, doutor? Não, nós realmente... Confiantes na pessoa... Simplesmente, porque nós apresentamos uma prova incontestável que tirava o réu da cena do crime. Como é que tá o Gil Rougai? Ele tá do mesmo jeito. Ele é daquele jeito. Ele encara tudo. Ele tem uma... Vamos dizer, tem uma forma zen de encarar a vida. Daí, ele aceita e vai... Claro que ele fica triste, mas... Ele encara tudo com muita... Não é frieza, com muita serenidade. Ele não falou nada do jurado? Não, ele, lógico, lamenta, mas... Molina, você acha que a perícia trabalhou... Seu perito, Ricardo Molina, que trabalhou com a defesa. A única prova técnica que a promotoria apresentou, infelizmente, é uma piada, né? Mas o júri não entendeu assim, né, doutor? Eu acho que não. E aí, às vezes, é porque o júri não tem um conhecimento técnico suficiente para entender... Você se chama júri popular, né? Sim, mas o júri popular... Veja bem, parece que estão dizendo aí que foi 4x3, eu não sei se o resultado foi esse. Não sabe ainda. Não sei, eu ouvi falar. É coisa de ouvir falar. Mas, seja lá como for, é uma decisão que, às vezes, um sorteio diferente do conjunto de jurados pode levar a um outro resultado. Mas o júri não considera a profissão dos jurados, indica alguma coisa? Porque, pela profissão, são jurados gabaritados, conscientes, profissionais... Não, são. Até, eu acho que é um júri, vamos dizer assim, acima da média. Agora, esse caso tem um componente que foi muito explorado pela acusação, que é a imagem. Qual imagem? A imagem do acusado. A imagem do acusado? Não, a imagem que se criou. Acho que a doutora Ana Lúcia Pastore falou bem sobre isso. A antropóloga, ela... Polina, vocês vão recorrer dessa decisão? Eu acho que ela... Não, nós já chegamos aqui 7x0, né? A partida estava 7x0, tinha que reverter. Mas não dá para reverter isso agora, recorrendo dessa decisão? Não, é claro que vai haver recurso, inclusive porque tem provas materiais que desapareceram. E eu, como perito, vou querer ver essa porta. Eu quero ver se a porta aparece. O senhor não é advogado, é um perito, né? Mas o senhor pode me dizer, por exemplo, se a expectativa dele, do cliente, do qual o senhor assessora, ficar preso? Sair daqui preso hoje? Eu creio que não, né? Porque, na verdade, ele está respondendo em liberdade. Não há motivo nenhum para se decretar a prisão. Esse é o perito Ricardo Molina. Mas, vamos dizer, o esperado seria ele sair solto e esperar os recursos, né? Você vai continuar trabalhando nesse caso, Molina? De repente, revendo essas provas apresentadas pela acusação? O que você vai rever? Se for necessário, sim. Não há dúvida nenhuma, porque eu acho que não há prova técnica que condenasse o Gil. Você vai querer essa porta de novo? O que mais? Eu quero a porta e a agenda também que o delegado diz que tem, né? Onde ele teria visto o telefone do tal aviador, cujo pai está envolvido com algum problema de drogas, que eu não sei qual é. Por que ele teria procurado esse aviador que disse que houve uma reunião e que não houve? O interesse esse aviador teria nisso? Mas quem fala em drogas, doutor Molina, é a defesa, né? Não, quem fala em drogas é o relatório da polícia que encontrou 400 gramas de maconha no closet do casal. Mas o senhor não acha que é difícil, nesse momento, julgar alguém que já está morto, ou seja, incriminar alguém que já está morto, ou seja, jogar a culpa no tráfico de drogas, para o Luiz Carlos, que já morreu? Não, mas ninguém está jogando a culpa no tráfico de drogas. O que a gente diz é que certas linhas de investigação não foram adotadas. Mas o que mais tem sido que estão em tráfico de drogas, é isso? Não sei. Mas é essa que a defesa sugeriu? É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que foi encontrado 400 gramas de maconha empacotada em pacotes individuais. E ninguém investigou isso. Eu estou dizendo que o Agnaldo, que é a única testemunha que diz que houve uma reunião, que nós provamos que não houve, não foi investigado, sequer foi ouvido. Foi ouvido uma vez e disse que teria havido a reunião de 4 horas, especifico o horário de 7 às 11, uma reunião que não existiu. O senhor, ele é o suspeito, Molino? O que o perito Ricardo Molino está falando é sobre drogas encontradas três dias antes da morte de Luiz Carlos Rugai no aeródromo onde ele treinava. 300 quilos de cocaína. Não custa tentar seguir uma linha de investigação. Quando você tem uma testemunha, de novo, no meio do disse-me-disse, cujo pai também está envolvido, direto ou indiretamente... Bem, em matéria de indução, a polícia também fez todas as induções possíveis, né? E todas as ilações, todas as inferências que quis. Molino, você acha que alguma coisa leva a ele? Você acha que alguma coisa leva a esse nome? Você tem alguma prova que leve a esse nome que foi dado aqui em plenário? Você que tanto reviu e viu todas as perícias feitas? Qual é a prova que existe, sustentável, que incriminasse o Gil Rougai? O testemunho do vigia. O testemunho daquele vigia? Qual o testemunho? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Vamos escolher. O primeiro, o domingo. O do júri, doutor. O do júri? É, o que ele falou. O do júri é contraditório. O do júri fala... Ele confirmou que viu. Não, mas ele confirmou também que ele esperou 20 minutos depois dos disparos. E se ele esperou 20 minutos depois dos disparos, a linha do tempo não conseguiria... O júri nunca conseguiria chegar em casa. Ele disse também, mas só se considera aquilo que interessa para a acusação. Ele disse que esperou 20 minutos atrás da árvore. Todos ouviram. O senhor falou que chegou aqui 7 a 0. Nesse caso, as provas que se apresentassem, o que se deixaram... Já, já o juiz vai ler o veredito e eu já tenho as imagens. Olha, se o julgamento fosse técnico, realmente técnico, a prova do pé seria extraída do processo porque ela não vale nada, inclusive porque a materialidade da prova não ficou consignada. Onde está a porta? O perito não sabe. Diz que entregou, mas não entregou. É a porta que sumiu do pé, seria a do Gil Rogai. Eu tenho que acreditar num camarada que está sendo processado administrativamente, numa outra perita que está presa por falsa perícia e num sapateiro que é vizinho dele. Eu não posso levar um laudo desse a sério. Molina, o que pode ser feito agora nesse recurso? É um órgão importante, é uma instituição chamada perícia. Já, já eu vou explicar tudo o que o Ricardo Molina está falando. No caso onde haja laudo do IC errado, por que dois dos que assinaram o laudo estão sendo processados por falsa perícia? Quer dizer que se for laudo do IC, a gente tem que considerar a escritura sagrada? Eu não considero. Não, não estou dizendo isso, doutor. Eu estou só dizendo o seguinte, que ali é a instituição que assinou o documento, né? E a investigação é sobre as mortes do casal. Não, mas você está dizendo que eu tenho que aceitar um laudo do IC porque é do IC? IC é o Instituto de Criminalística. Eu conheço inúmeros laudos do IC que estão errados. Inúmeros. E a compatibilidade do pé? Porque foi compatível, né? Mas o senhor acha que... A compatibilidade do pé, aquele laudo é ridículo, não pode se fazer laudo daquele jeito. O pé não encaixa no sapato, além disso o sapato é do pé errado. Aquele laudo é risível. E a falta de um álibi forte? Porque ele fala que foi no shopping, não existe imagens, não existe testemunha? O álibi estaria lá no HD do shopping, que eu, com o meu laboratório, recuperaria em 15 minutos. Você solicitou isso? Não, não estava trabalhando no caso. A defesa anterior solicitou um investigador de polícia, que não é perito, que não é expert, foi ao shopping e disse que tinha um apagado. E daí? Mas solicitou essa perícia no HD, a defesa? Eu recupero dados de um ano, dois anos, não vou recuperar de quatro meses. A defesa não recuperou na época isso? Porque talvez a defesa não tivesse sido eficiente. Se fosse a nossa defesa, o Gil estaria solto. Simplesmente o Gil Rogai alega ter ido a um shopping próximo ao horário do crime e a fita do shopping foi apagada. O laudo do IC está errado. O laudo do IC não se sustenta e eu sequer acredito naquela marca na porta. O senhor acha que aquela marca na porta não existe? Ela não aparece no laudo de exame de local. Existe uma foto da porta e ela não está lá. Essa marca apareceu, não sei de onde. O laudo de local é o laudo feito no momento, logo depois do crime. Nem eu, nem o IC. E se Deus existir, talvez. Porque do jeito que o mundo está, talvez nem ele esteja acertando 100%. Não, é porque o senhor colocou em xeque o trabalho do IC. Desculpa, era só... Não, e coloco mesmo, abertamente. Eu coloco em xeque o trabalho do IC, esse trabalho. Não estou falando do IC como instituição. Mas o senhor também aceita que todos nós podemos falhar. O senhor, inclusive. Claro, claro. Só Deus, é claro. Eu estou falando especificamente desse laudo. Agora, se eu falhar, alguém vai ter que me contradizer com argumentos técnicos. Não é dizer que disso... Falar assim, não, ele é autoridade. Ele tem 25 anos de perícia ou coisas do gênero. Não. Vamos ficar nos fatos. Vamos ficar no aspecto técnico. Esse negócio de blá, 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 porque tem isso, tem aquilo. Isso não quer dizer nada. O que faltou para convencer os jurados com todos esses argumentos? Não sei. Eu não sei quantos jurados votaram a favor e quantos contra. Pelo menos quatro. Jurado não erra nem acerta. Jurado vai pela sua consciência e pelo que ele acha. O júri popular é isso. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de júri popular. Eu acho que teria que ser um número maior de pessoas. Eu acho que deveria haver o debate entre os jurados. E acho que deveria haver uma diferença mínima de votos para condenar. Então, quatro a três, por exemplo, não daria. Teria que ser ou cinco a dois, ou seis a um, alguma coisa assim. Se o senhor fosse mudar alguma coisa na defesa do Gil, o que te mudaria? Nada. Absolutamente nada. A defesa, para mim, foi perfeita. E demonstrou cabalmente que ele não poderia, matematicamente, estar na cena do crime. O que aconteceu? Você vai vendo a esquerda Gil Rougai. Eu acho que não entenderam aquela linha do tempo. Doutor, mas o senhor acha que se o senhor fosse chamado de novo para assessorar a defesa do Gil e não mudar nada, ele seria condenado de novo, o senhor acha? Não, veja bem. Eu quero ter a oportunidade de fazer contraprovas de algumas coisas que o IC afirmou. E se essa materialidade aí não aparecer, nós vamos ter um julgamento sem o laudo do pé, né? É um novo julgamento... Então muda, então muda o senhor. Muda muito, muda muito, muda muito. O que ele diz é que a porta sumiu, o pedaço da prova sumiu. É impossível fazer um laudo daquela maneira, que aquele laudo não prova nada. Pode ser que nem seja eu que faça. O senhor pode indicar ou sugerir para os advogados de defesa para pedir a anulação do júri por conta da falta da madeira, da porta? Eu já já vou explicar com o Percival o que ele está falando, no detalhe. Eu acho que os advogados já sabem... Não, mas é que é uma parte do senhor... Não, mas eles sabem, nós já discutimos isso, quer dizer, que não tem cabimento na falta da materialidade da prova você usar só o laudo, né? Então esse é um caminho. Esse é um dos... E o rolamento por pauta dessa... Esse é um dos inúmeros caminhos, né? Há tantas irregulares... A testemunha coagida, pô... O Valeriano vigia, diz que o delegado bate na mesa e diz que talvez ele não saia dali naquele dia. Mas ele falou que não se sentiu coagido, doutor, até arrancou sorrisos da plateia. Talvez ele fosse um pouco mais corajoso do que o Domingos, né? Aí depende de cada um, cada vara em verga, conforme... Polina, você já conversou com os advogados de defesa? O que eles disseram depois do resultado de advogados? Eu prefiro que você fale diretamente com eles. Eu tenho a minha opinião, estou dando a minha opinião não como defesa. Estou dando a minha opinião pessoal como perito e técnico. A opinião da defesa... Eu não sou... Eu não tenho procuração para falar pela defesa como um todo. Mas, tecnicamente, eu acho que realmente, talvez alguns jurados não tenham entendido algumas questões que a defesa colocou e também não tenham entendido o princípio do indúbio pro réu. Mas os jurados fizeram bastante perguntas, doutor, se eles não tivessem entendido, eles teriam feito mais perguntas? Talvez os jurados que fizeram perguntas foram aqueles que votaram pela absorção, né? E os que não... Ou o contrato? Não sei, fizeram perguntas. O senhor acha que outros deveriam fazer perguntas? O senhor não sabe se todos fizeram. Quem faz pergunta tem dúvida. Não é? Pergunta é para esclarecer dúvidas. Então, eu acho que... Alguém que assistiu esse júri... Não, é que o senhor falou... E que saia sem dúvida... É que o senhor falou que o jurado pode não ter compreendido algumas coisas. Eles fizeram perguntas. O repórter pergunta ali... Na verdade, o que o repórter está perguntando é sobre o pé na porta onde estava escondido Luiz Carlos Rougar e a porta foi derrubada e o problema dos horários. Quando foi dado... E... Para acreditar na tese da acusação, nós temos que acreditar que passaram 44 minutos entre os disparos e o primeiro telefonema. O que eu acho... Entre a primeira sequência, né, Molina? Foi entre a primeira sequência dos disparos. Vai vendo à esquerda imagens gravadas de Gil Rougai, agora do fórum da Barra Funda. Aí, Gil Rougai... Mas isso tudo é muito subjetivo, né? Ao lado da mãe, no momento em que ele chegou... Tem gente aí que depois como suspeito, né? Mas o sócio falou que viu a arma no escritório. Então, mas ele foi depois como suspeito, não como testemunha. Mas isso era uma linha da investigação. Pode ter sido uma linha de investigação da polícia. Ela investigou todo mundo. Aliás, a polícia pediu o grampo telefônico de várias pessoas. Sim, sim. Mas talvez não das pessoas certas. Quem que o senhor acha que devia ter pedido o grampo telefônico? Não sei. Eu não acompanhei a investigação no começo. E a agenda com os contatos da vítima desapareceu. Quem eram os verdadeiros contatos dele? Ele fala que a agenda de Luiz Carlos Rougai desapareceu e com isso a polícia não pôde criar novos vínculos para novas linhas de investigação. Colocar uma arma, pela tese da acusação, ele teria colocado a arma dentro do saco plástico. Para quê? E jogado, arrastado uma tampa que pesava... Dois repórteres parece que foram necessários para levantar a tampa no dia que filmaram. A arma que foi encontrada dentro de uma galeria fluvial no poço do elevador pela equipe de manutenção e dois homens tiveram que levantar a tampa de ferro, coisa que Gil Rougai sozinho não conseguiria fazer. Todo mundo já sabe, era um cara bastante esquisito, né? E essa bolsa de fuga é algo... Eu acho que é assim, prevendo algum tipo de hecatombe ou de cataclisma. E não é uma bolsa de fuga para sair e fugir para algum lugar. É uma bolsa de fuga de uma... Essa coisa... Entendeu? A bolsa de fuga a que ele se refere é que o sócio de Luiz Carlos Rougai disse que Gil Rougai, na antivéspera do crime, mostrou ele uma bolsa de fuga, onde tem uma pistola, uma munição, máscaras... Foi de repente não ter apresentado um álibi consistente, com provas, testemunhas, como a acusação apresentou? A defesa anterior tentou, que era o HD do shopping. Veja bem, ele iria inventar com tantos detalhes aquela visita ao shopping e pedisse o HD, porque ele não sabia se ia ser apagado ou não. Se aquele HD viesse sem as imagens dele, acabou. Não tinha mais prova nenhuma. O álibi que ele alegava seria destruído. Entendeu? Não houve falta de esforço para conseguir o álibi. Houve falta de esforço da polícia, que mandou um investigador... Olha, eu já trabalhei com vários incidentes ocorridos em shopping center. A primeira resposta que o shopping center dá para qualquer coisa é... Não temos mais, apagou. Isso é o padrão. Eles não querem envolvimento. Por quê? Porque eles querem que os clientes se sintam à vontade lá dentro. Então, isso é a resposta padrão. Mas não é nisso que a polícia tem que acreditar. A polícia vai lá e fala, eu quero aprender o HD e ponto final. Nós vamos levar para a perícia. Não é ali que ele vai resolver aquilo. E muito menos o investigador de polícia. Esse é o perito Ricardo Molina, que trabalhou junto com a defesa. Está tratado pro bono, né? Eu não recebo nada por isso. Ah, tá. Então o senhor não está sendo remunerado pela participação? Ninguém está sendo remunerado. Ah, nem os advogados? Nem os advogados. Todos estão trabalhando a pedido da defensoria pública. A Gerugai alegou não ter dinheiro para manter um corpo de advogados. E o doutor Tiago, o doutor Marcelo Feller e o perito Ricardo Molina entraram graciosamente. Obrigado.